Música Há duas semanas do primeiro turno a eleição já terminou para um em cada dez candidatos. A estimativa do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, aponta que aproximadamente 20% dos registros de candidatura cassados estão relacionados a ficha limpa, mas a maioria trata-se de falta de documentação e de quitação eleitoral. Os detalhes você acompanha na reportagem de Mariano Maciel. Das 22.570 candidaturas registradas na Justiça Eleitoral, nos Estados e no Distrito Federal, 2.726 foram completamente descartadas por terem sido consideradas inaptas, seja por critérios de inegibilidade, como os estabelecidos pela lei da ficha limpa, seja por falta de documentação, desistência ou morte dos candidatos. Outros motivos para a corrida ter parado para esses candidatos, por exemplo, são a falta de filiação partidária e a não quitação de pendências eleitorais. A maioria dos candidatos excluídos na disputa teve seu registro recusado por não obedecer as exigências da legislação eleitoral. Isso ocorreu com 1.749 candidatos. Outros 841 desistiram da corrida eleitoral antes da reta final. 120 candidaturas foram canceladas a pedido dos próprios partidos políticos. A lista dos inaptos inclui 12 candidatos em que a Justiça Eleitoral sequer reconheceu a candidatura, dois que morreram durante a campanha e um que teve seu registro cassado. O levantamento é feito diariamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, alimentado pelos tribunais regionais eleitorais e pelo próprio Tribunal Superior. Apesar de fazer uma distribuição dos candidatos aptos e inaptos, o TSE não possui um levantamento do indeferimento de cada um.